Chik Chik Potty Music, o portal da música já foi lá Masulho Sound, da bordo, da bordo Onganyamala o naimala Onganyamala o naimala Murege alalewe mbamu esache Akaneraí e ainyamala Ongasayagunyamala newe imuka Ongasayagunyamala newe imuka Ongurege alewe mbamu esache so yo yo Aieee... Yeee... 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 Yebo padise sanzaro yebo ngurege Ona umainimwana yebo ndilanguruwe Musi, 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 Musi Evo Ndoko 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 Oni Imale Evo Ndoko Fakureteteo Uwate Ujitiwa Uwewe Nkulu Evo Ndoko Ndoko Iwe Tunga Yena Eneladu Uniwana Mudeo Imala Evo Ndoko Ndoko Iwe Tunga Eneladu Uniwana Mudeo Imala Angutipita, angutipita Angutinia, angutinia Angutipita, angutipita Fusca-fusca Fusca-fusca Gula-ma-de-on-a-de-go-yamala 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 Gula-ma-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de-on-a-de- O que você está fazendo?